O cliente chegou aqui na oficina perguntando o que que era essa tomada aqui e eu vi que tinha uma tomada saindo aqui da porta né para mim a surpresa quando encaixa tomada olha o que acontece quando você inverte a tomada quem fazer o que e tu catarina você tem medo 2018 elétrica e preto entre os dois brancos e meu marido que como uma carne com abelha e é alérgico Falei para ir no hospital e ele disse que estava de boa Amanda, como é que é Amanda? Meu Deus mãe e a nenê estão te ensinando certo Marcos? Marquinhos Amandinha ensina a voz Marcos 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 pelo amor Como uma mãe tá? Marcos Marcos Que jeito que ela uniu? nossa, desse jeito? Com esse bicão? Aí, ó que amor para a gente comer lá para a calçada lá ó tá bom tá bom vamos então ao buraco aí vem filha lá ó na calçada vai tá bom tá bom mas não sobe na calçada vamos calçada Isabela tá bom a Isabela aqui filha tá bom vamos lá para quem achou que ter filha é mais tranquilo ó meu filho agora espera um pouquinho que eu vou mostrar minha filha e olha só como é tranquilo tem uma filha mulher tá roçando flagrama mãe não vai precisar gastar com o outro que roça grama no chão aí menina pegar no chão é esse negocinho aí ó tira daí que caiu tadinha cacacá vai pegar em bomba tá bebendo que é bom rapaz eu tô tomando a cerveja não tem direito de comer não é não cai cara seja feliz é seja feliz eu tô zoando ela deixa eu ficar aqui eu tô gravando eu tô gravando meu papado e aí ó pra quem fala que eu tô mentindo que Cuiabana é malandro uma é três e três é dez promoção né bêbado faz isso não faz haha a gente tem uma duas três quatro né certo aí eu vou lhe dar quatro e quatro e vai ficar com seis e vou ficar com quatro isso aqui a gente vai ficar com quatro um e aí 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 Por amor de Deus, manda ele sair do meio lá, louco. Olha o sinal. Vai do meio, porra. Vai aqui, só tem que pôr uma roia pra trás. O banheiro tirou do meio. Nossa, mas você tá vendo isso aqui? Tá saindo um monte de água do banheiro. Um monte de água do banheiro? É. Por quê? Não sei, tá saindo um monte de água no banheiro aqui. Tá saindo um monte de água no banheiro ali, cara. Quem tá aí? Cadê? Oi. Cadê? Será que ele vai? Qual o nome dele? Esquece o nome dele. Ícaro. 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 Oi. Oi, Ícaro. Sabe se esconde. Ícaro, cadê você? Oi. Pensei, eu vou colocar, porque eu queria usar essa calcinha. Ela tava, eu deixei chover hoje, ela molhou. Eu pensei, por que eu não colocar no forno, né? Pra ela, pra ela... É, molhado com minhas roupas que estavam no varal. Pensei, eu vou colocar no forno pra dar uma secadinha. Eu vou colocar no forno. Pensei, eu vou colocar no forno. Pensei, eu vou colocar no forno. Pensei, eu vou colocar no forno.